Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha, não sei se vai dar certo, de um leite de aveia achocolatado. É a primeira vez que eu faço, vocês vão fazer comigo. Então, vamos lá? Bom gente, aqui eu tenho um recipiente. Eu peguei aqui uma xícara de aveia em flocos, tá vendo? Pode ser esse floco fino ou aquele floco mais grosso, tanto faz, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui no recipiente toda a aveia. E a primeira fase é hidratar a aveia. Então, para uma xícara de aveia, nós vamos colocar três xícaras de água, tá? Pronto gente, colocamos aqui as três xícaras. Vou dar uma mexidinha só para não ficar aveia no fundo. E nós vamos deixar descansar uma hora. Se for aveia de floco grosso, você vai deixar duas horas, tá bom? Então, deixa aqui quietinho descansando e daqui a pouco a gente volta. Voltamos. Agora já deu mais de uma hora, tá? Ficou aqui umas duas horas porque eu fui fazer umas coisas aqui em casa e acabei esquecendo. Aí, ó, ficou assim, ó. Ele fica bem hidratadinho, tá vendo? Fica bem gordinho. Então, nós vamos passar em uma peneira, tá? Essa água aqui a gente vai jogar fora, a gente não vai usar ela. Sai até uma água meio gosmenta, que é o que a gente não quer. Então, a gente vai espremer bem aqui, ó, pra sair bem essa água da aveia. Agora que a gente tirou a aveia daqui, nós vamos, tirou a água, né, dela, a gente vai passar essa aveia que tá aqui na peneira pro liquidificador. Bom, gente, agora a gente vai colocar, então, a aveia aqui dentro. Pôr essa aveia. E a gente vai juntar aqui três xícaras de água filtrada, tá bom? Ou você ferve a água e coloca aqui, mas deixa ela esfriar. Essa água é bem limpinha. Colocou aqui as três xícaras, a gente vai bater tudo por três minutinhos. Bom, gente, aqui já deu dois minutinhos. Eu vou parar um pouco. Isso aqui é uma coisa opcional, tá? Eu vou colocar cacau em pó. Eu vou colocar cacau em pó e vou colocar um pouquinho de adoçante. Você pode consumir ele puro, igual o leite mesmo, ou deixar pra colocar o cacau na hora. Mas a minha intenção é já ter um leite docinho pra gente consumir, sabe? Se der vontade, assim, bem geladinho, eu acho que vai ser bom. Então eu coloquei duas colheres de sopa de cacau. E aqui eu vou usar o doçurinha, tá? Mas você pode usar o adoçante da sua preferência, tá bom? Aí agora a gente vai bater mais um minutinho. Bom, gente, ó, ele já tá batidinho, ó. Ficou nessa consistência aqui. O que a gente vai fazer? Você vai pegar uma peneira mais fina, ou pode usar um voal, sabe? O que é? Aquele tecidinho. Eu não tenho, então eu vou pegar essa peneira aqui que é mais fina e vamos peneirar de novo o leite. Ó, esses pedacinhos aqui, ó, eles têm que sair. Pra ficar mais parecido com o leite mesmo que a gente tá acostumado, né? Então eu vou fazer isso aqui e eu já mostro pra vocês. Ó, gente, passei pra garrafa. Essa garrafa aqui é de um litro, ó. Deu metade dela. Ó a consistência. Ficou bem, assim, cremosinho. Eu aproveito, ó, uma delícia. E é isso, gente. Faça em casa. Bom, deixa eu virar vocês. Bom, gente, é isso. Eu gravei aí colocando na garrafa pra vocês verem a consistência, mas eu perdi. Mas, ó, achei que tava gravando e não tava. Ele tem uma consistência bem fluida, assim. Deixa eu passar por um copo aqui pra mostrar. Ó, vou mostrar pra vocês qual que é a consistência dele. Eu acho que dava pra colocar mais água, tá? Pro meu gosto, ó. Tá vendo? Eu vou tomar. Mas eu quero um pouco pra gelar, pra tomar no café da manhã, sabe? Só com vontade de um leitinho com chocolate. Eu acho que super substitui. E eu acho que é bom pra crianças também, né? Pra você enganar a criançada. Só que pra você enganar a criançada, eu acho que tem que ir mais água. Porque ele fica bem grosso, sabe? Com três xícaras. Eu acho que eu colocaria mais uma xícara e meia de água. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem esse leite, me marca lá no Instagram pra eu ver, que eu vou ficar muito feliz. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!